Oi minha gente querida, preparados para mais um vlog? Vamos começar no almoço hoje, olha o que eu fiz Galinhada, do jeitinho que eu gosto, tá bem molhadinha Não gosto de galinhada seca, gente E olha, eu capitei no tempero, viu? Olha, que delícia Tem lemão pepe, pimenta do reino, sal, cenoura, cúrcuma Delícia Tem imunidade, né? Imunidade é o que? Cúrcuma em tudo, né amor? Cúrcuma, eu tô comendo, tomando tudo Delícia Papá, nenê Eu também não vou dar papá pra nenê Aqui está a nossa obra de arte, né Rafa? Aham, a mamãe fez esse Isso, eu fiz essa boneca E eu fiz esse E a Rafa fez um robô, olha isso Que legal Muito legal E o seu coração? Mostra o coração que você fez Aqui, ele se ama Olha só que coisa mais fofa Ele se ama Ele fica até em pé Fica, legal, né? Aham, ele se ama 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 Bambis 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 Eu não consigo mais assistir. Gente, querida, agora estamos providenciando nossa janta. Sim! Terá pão na nossa janta. Passei uma manteiguinha aqui, porque nós vamos fazer avocado toast. Para isso, eu já amassei aqui o abacate, tem limão espremido, tomatinho cortadinho, vou cortar a cebola para colocar no abacate, vou fazer os ovinhos para colocar em cima e vocês vão entender mais ou menos como é. O pão vai para o forno agora para ficar torradinha. Gente, eu vou fazer o ovo frito no micro-ondas, tá? E é assim, ó, põe um pouquinho de azeite para untar, uma xícara. No fundo assim, para untar bem direitinho. Aí você simplesmente quebra o ovo aqui. Esse aqui já quebrou a gema, então não preciso furar. Mas, se o ovo cair com a gema inteira, você tem que furar, tá? E vai dar uma estouradinha ali no micro-ondas, mas, gente, faz parte. Parece pipoca. Faz parte. Ó, vai fazer um baita de um estouro agora, quer ver? Ó! Tcharam! Aí, ó. Ó! Se quiser com a gema mais mole, reduz o tempo. Sinistro! Ó, gente, eu acabei de tirar do forno. Aí eu estou colocando uns pedacinhos de queijo. Enquanto a torradinha está quente, que daí já vai dando uma amolecida. Ó, os ovinhos. Aí eu vou temperar com o lemon pepper. Tempeirinho bem gostosinho. Mas você tempera com o que você quiser e tiver em casa. Pode ser só com sal mesmo. E depois você põe o meu vinho por cima. Fizemos só quatro ovos. Temos seis torradas, mas fizemos só quatro ovos. Porque, né, gente, quarentena, vamos economizar ovo. Papai, meu Deus! Gente, querida, já está à noite, mas só para mostrar para vocês as artes. A Rafaela fez esse patinete. Lindo e bonito. Aí eu fiz as bonequinhas, ó. A mamãe e a filhinha. Para elas andarem, ó. Mamãe, eu sei o que fazer. Eu sei. Sabe? Me dá. Não, não é assim, não. Essa aqui é da Lolo. Ó, é assim, ó. Você tem que encaixar o pé aqui. Você tem que encaixar. Senão cai mesmo, né? Ai! Espera. Mamãe, você pode fazer para mim? Não é conseguir. Pronto. Rafael está ali lavando a luz. Dá oi aí, amor. Não é para comer ainda. Aqui, Rafa, mostra. Eu encaixei o pé e tenho que fazer isso. Que aí ela fica. Eu adorei esse patinete elétrico. A Rafinha fez um? Chá. Chá da noite. Um chá da noite? Aham. Você parou aqui? Pode comer. Ó, o meu é esse legume com um pouquinho de macarrão. Com fúlio. E o seu é um pouquinho de legume com fúlio. E o da Lolo? Da Lolo é o mesmo que o seu. Linda. Tchim, tchim. Agora vamos comer a comida. Vamos. Esse macarrão está mó delícia. Agora eu vou comer a folha. Pronto. Quer o meu, Lolo? Está aí na brincadeira? Você quer o meu? É o meu. Dá para a mão. Não, já acabou. Não, já acabou. Não, já acabou. Dá para a mão. Abre bem, abre a boca bem alto. Pronto! Abre a boca bem alto. 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 Abre a boca bem alto.